Como começou essa crise com a Ubi? Uma das perguntas que mais chegam por aqui e que a gente vai começar, que a gente vai dar o nosso pontapé inicial aqui no nosso papo tático. E aí, o que vocês acham? Como é que começou isso? De onde surgiu isso? Porque eu lembro que até, sei lá, até 2017, não faz muito tempo isso, 2017 a Ubisoft lançou Forono, lançou Origins, lançou Wildlands, jogos que fizeram sucesso. O Forono nem tanto, ele foi melhorando ao longo do tempo. Mas saiu Origins, que foi sucesso, estrondoso Wildlands, que fez bastante sucesso. Aí a gente pega 2018, que saiu Odyssey. O Odyssey disputou o GOT, cara. Far Cry 5, que foi um jogo ali que não fez aquele sucesso estrondoso, mas que a galera gostou também. The Crew 2, que também fez sucesso. Aí em 2019 o negócio começou a balançar. Mas o que é que vocês acham que aconteceu nesse período aí? Sei lá, 2017, que eles começaram a, entre aspas assim, a inovar. E tava dando certo, né? Diga-se de passagem, o negócio não tava degringolando, o negócio tava dando certo. E aí, de repente, o negócio realmente começa a desandar a partir de 2019 ali, Breakpoint, The Division 2. E tá aí até hoje, a cada dia que passa o negócio fica pior. O que vocês acham que aconteceu aí? De onde começou esse negócio? De onde partiu? Qual foi o pontapé inicial pra crise? Meus queridos, não sei se vocês me permitem começar. Eu sempre fui fã de algumas franquias da Ubisoft. Eu curtia muito o Assassin's Creed, o Ghost Recon. Eu tenho até uma história bacana com ele, que foi por causa do Ghost Recon que eu comecei meu canal lá em 2013, né? Olha aí, olha aí. E isso, eu comecei jogando pra mostrar pra galera o Ghost Recon Future Soldier, né? Inclusive o primeiro vídeo do canal. Ah, jogasse, jogasse. É, jogasse. E, cara, eu acho que, assim, a partir de 2017, como tu falou, foi um ano em que a Ub estava aparentemente muito bem, disputou o GOT em 2018. Porém, eu acho que ela tem um modelo de negócio que eu acho que vem atrapalhando ela há alguns anos aí e pode ter culminado nisso. Tem um modelo daquele Ubisoft The Game, né? Que era até piada interna do pessoal lá e até a galera usa pra dizer que, falar dos haters da Ubisoft aí, que eu, novamente, vou só reforçar aqui. Também não sou o hater da Ubisoft, mas por eu gostar de algumas franquias, eu enxergo certos problemas. Claro, claro. É o papel do fã, na verdade, né? É o papel do fã, é o papel do fã. Acho que o fã tinha que ser livre pra criticar abertamente o que ele ama, sem ser taxado de hater, né? Exato. E, cara, eu acho que esse modelo que eles têm de... eles pegam tudo que dá certo em um jogo e vão colocando em diversos outros, talvez tenha saturado um pouco, né? Porque a pessoa, hoje em dia, vai comprar, sei lá, um Assassin's Creed, um Ghost Recon ou, então, um Far Cry, por exemplo, e eles já esperam receber as mesmas mecânicas. E eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco, porque sai um jogo novo da Ubisoft e a galera, às vezes, não compra porque não tem, não espera nada novo, né? Então, a não ser que seja o fã, vamos supor, Assassin's Creed, aquele fã ferreio, o Calil da vida, vai comprar o Assassin's Creed, não importa o que sair, se for Assassin's Creed, agora o inimigo é no parquinho do... Inimigo do parquinho do condomínio, o cara vai comprar, mas aquele consumidor novo que tem que ser conquistado, acaba não sendo conquistado, porque é mais um Assassin's Creed igual a todos os outros. Na minha humilde opinião, acho que o que está levando a Ubisoft a essa crise é essa falta de inovação nos últimos anos. É, não, eu também acho, acho que tem um pouco disso, eu acho que isso tem um grande problema que vem já mais cedo do que isso, né? Até no especial que eu comecei a fazer sobre o Splinter Cell, eu comecei a falar ali dos problemas de direção de arte, né? O Splinter Cell, o convicto... As decisões artísticas, né? Exatamente, as decisões artísticas, então o rumo é que cada franquia estava tomando, porque a empresa, quando ela começou, ela era tão pequena, mas tão pequena, que ela não tinha, assim, um jogo de carro-chefe. O carro-chefe começou sendo Splinter Cell, e isso ainda tendo o estímulo da própria Microsoft, que viu a exibição do... que seria o jogo, e falou, olha, isso é interessante, né? Persistam nisso aí e tal. E a partir disso, eles começaram a seguir e criando boas histórias, ou seja, as histórias tinham um enredo bom, o jogo era bem focado em história, não apenas em gameplay, e ao longo do tempo, ela foi perdendo isso. Tanto que Conviction, pra quem não sabe, Conviction, ele teve uma versão pré-alpha, que era basicamente um GTA, e era Sunfisha tocando lata de lixo em cima de bandido, lutando como se fosse boxeador, e não tinha sentido nenhum aqui. Sim, por isso que esse projeto não continuou. É, não, aquilo ali, cara, quando eu vi aquele estado pré-alpha, e na época apareciam coisas em E3, alguns vídeos soltos e tal, os problemas artísticos que eles têm de direção de arte, de criar o enredo, eu acho que vem desde 2007, porque foi ali que o Conviction começou a dar problema, e por isso demorou três anos pra sair, que só foi publicado em 2010. E aí o mesmo aconteceu com Blacklist, que demorou mais três anos, e disso, como eles começaram a ver que essa franquia não tava dando certo, os olhos se voltaram pra Assassin's Creed, que era pra ser um spin-off de Prince of Persia, E aí eles viram que deu tanto certo, que todo mundo gostou da novidade, porque Prince of Persia já tinha o seu jeito de ser, né? E focaram no Assassin's Creed, e deu muito certo, e virou o novo carro-chefe. Enquanto o Cascado tava falando aqui, eu aproveitei pra dar uma olhada, uma pesquisada rapidinho nos jogos aqui, e eu tava falando dos jogos de 2019, que digamos assim que foi o início do declínio, né? E a gente teve, em 2019, a gente teve realmente os jogos que começaram a jogar a Ubisoft totalmente pra baixo, assim, porque foi o Breakpoint, que teve um hate absurdo em cima, porque ele copiou muitas, ou incorporou, né, no caso, muitas mecânicas do The Division 2. Teve o próprio The Division 2, que curiosamente, ironicamente, saiu com muitas mecânicas de Ghost Recon, e muita gente da fanbase de The Division não gostou, começou a hatear, e depois eles foram ajustando. Teve também a questão da... a DZ, as Dark Zones, que eles mudaram do 1, que era uma só, uma DZ grande, que as pessoas entravam pra poder entrar no PvP, e aí eles diluíram isso pra 3, né? Isso, eles fizeram uma parada mais inclusiva, se não me engano, né? Colocaram, colocaram, em cada setor ali de Washington, eles colocaram uma DZ diferente, e isso gerou um hate absurdo em cima, aí eles fizeram um Breakpoint com mecânicas do The Division, pra poder ver se conseguia arrastar um pedaço do pessoal, mas aí a comunidade Ghost Recon odiou, velho, foi uma coisa incrível. Aí veio o New Dawn, o New Dawn cheio de mecânica de RPG, que aí já veio super coloridão e tal, com um negócio mais de inclusão, e não sei o que, isso tudo. E também com essas mecânicas de RPG, que a galera do Far Cry não gostou nada. Então assim, realmente 2019, eu acho que foi ali onde a chave de mercado da Ubisoft, digamos assim, ela vinha numa linha, vinha numa constante, né? Com esses jogos, como eu disse, com Wildlands, com Origins, com Odyssey, com Far Cry 5, com The Crew 2, com o próprio For Honor também, que depois foi melhorando bastante. Só que 2019 realmente foi o momento que o pneu furou, e eles tentaram trocar o pneu enquanto dirigia, e aí furou outro, e aí eles foram pro lado do barranco, o barranco não aguentou, eles caíram, e aí foi ladeira abaixo. Porque veio 2020, aí a gente tem questão de pandemia e tal, aí veio Watch Dogs Legion, veio Hyper Escape, veio o Immortals Fenyx Rising, que foi até um jogo maneiro, né? O pessoal comentou bem, eu não joguei, mas vi algumas reviews e o pessoal tava comentando bem sobre o jogo, mas foi um jogo que... Mas foi meio fogo de palha, né? Foi um jogo que não emplacou, né? Basicamente, é um jogo legal e tal, mas que não emplacou. Aí teve o Valhalla, que fez algum sucesso, porém o jogo tava totalmente quebrado no lançamento, que aí acaba reforçando um outro ponto negativo da Ubisoft, que é essa questão dos jogos bugados, dos jogos que saem inacabados e tal, a famosa alcunha de Bugsoft, né? Bugsoft. Que também não emplacou, jogo legalzinho, mas que não emplacou. Aí vem Far Cry 6, com o pessoal caindo em cima porque repetia mecânicas dos outros jogos e tal, e aí passa, vem 2022, com Rainbow Six Extraction, que também, mais uma vez, é um jogo legal, o pessoal joga, meio que gosta, tá legal, mas, sabe, um mês depois o pessoal já abandonou, não segura ninguém, né? Não monta uma fanbase. E aí veio aquele... E ele mudou de nome, né? Por causa da quarentena. Várias vezes, mudou três vezes. É. Ele era o nome... Era Quarentine e tal, ele era o Quarentine, mudou pra outro nome, que eu não lembro agora, e aí depois mudou pra Extraction. Isso. E aí veio o Mario Rabbids, que foi um outro jogo que foi exclusivo pro Switch, que também não vendeu bem, e aí foi só a ladeira abaixo. Aí veio adiamento, cancelamento, cancelaram o Frontline, cancelaram... O Ex Defiant chegou a ser comentado que seria cancelado, na verdade não cancelaram, só mudaram, fizeram um rebrand no negócio, tiraram o nome do Tom Clancy, e aí jogaram, né? Ó, galera, ó, a gente mudou aqui, sabe esse tipo de coisa. Então passou por uma reformulação, mas a verdade é que só fizeram ali um pequeno ajuste, mas continua a mesma coisa. O jogo em si é o mesmo, eles só fizeram realmente um rebrand. Então eu acho que é isso, né? Pelo menos por esse tópico aí, acho que a gente conseguiu fazer um apanhado legal de onde, como começou essa crise, a gente realmente conseguiu bater bem em cima do que veio acontecer aí com essa crise. Então a gente já pode passar pro nosso segundo tópico, só agradecer aqui a Sofia que mandou mais um Superchat. Valeu, Sofia! E aí